Quando eu busquei a formação de Personal Wellcome, duas coisas passavam por mim. A questão da minha transição de carreira, que eu estou prestes a me aposentar, e aliar isso, algo que me desse prazer, que fosse significativo para mim. Sou Luciana Cabo Pertal, de Governador Baladares. Hoje eu trabalho como consultora de etiqueta. Eu estava no Personal Wellcome, super animada com o curso de Personal Wellcome, e foi lançada a mentoria, então eu pensei, nossa, vou de cara nessa. Eu estava buscando um apoio, um lugar onde eu encontrasse pessoas que estavam no mesmo caminho que eu estava trilhando. A minha expectativa com essa mentoria era poder me munir de mais ferramentas. Eu acreditei que ela me daria subsídios para eu estabelecer a minha marca, os meus serviços e o meu trabalho como Personal Wellcome. Então eu tinha, assim, muitas incertezas, muita insegurança. Eu me sentia um pouco sozinha. Parecia que eu estava falando uma coisa que não era de interesse das pessoas. O meu sentimento naquele momento foi, assim, de agregar todos os ensinamentos da Patrícia, do Léo, agregar aquilo que eu estava me propondo a fazer. Eu me sentia com o preparo técnico, eu tinha a informação, porque o método ele me propicia a informação, mas eu não tinha a forma como fazer. A mentoria, ela nos ajuda muito a entender o que você quer, né? Conhecer quais são os seus valores, principalmente entender qual é o teu propósito. Eu mudei durante o caminho, eu tive que mudar meus valores, eu achava que eram bons. Eu acabei descobrindo com a ajuda do Léo e da Patrícia, os meus valores eram outros. E juntamente com o Léo, fazendo todo o papel, até mesmo, assim, de uma terapia. O que aconteceu é que eu buscava uma coisa, mas descobri que o que eu buscava era pequeno, era pouco. E eles, assim, estudam, assim, o seu mercado de trabalho, na sua cidade, o que você pode acrescentar ali, o que você pode mudar, aonde vai dar certo, aonde não vai. Para mim, a mentoria significa esse crescimento, sabe? A mentoria, a mentoria, ela realmente, ela tira você da zona de conforto e você encontra a sua melhor versão. O mentoreamento, ele não é só trazer um curso, mas ele é um trabalho de coach, né? Que nos ajuda a vencer os nossos maiores desafios. Eu tenho toda a certeza que se eu não tivesse feito a mentoria, eu estaria estagnada. Hoje, após a mentoria, eu sou uma pessoa segura. Eu sou uma pessoa que tem muito conteúdo para compartilhar. Eu tive mudanças até na vida pessoal. Hoje, eu me sinto mais preparada, muito mais preparada, em relação a como eu estava no início, né? Já tenho tudo desenhado, todos os planejamentos, conhecimento que adquiri ao longo desse percurso, Ninguém tira de mim, né? Hoje, eu me sinto uma pessoa mais completa, mais fortalecida, com mais atitude. Eu descobri algo, assim, que já estava na minha essência e, aos poucos, eu fui descobrir e falei assim, Nossa, como é maravilhoso tudo isso. E se eu não tivesse entrada na mentoria, eu estaria pensando pequeno, como eu estava no início. E eu acredito que eu nem teria seguido em frente com os meus planos. A gente investe, obviamente, pensando no sucesso. E é isso que eu quero. Hoje, me sinto bem segura para alcançar esses objetivos. Hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente de quando eu entrei para a minha florida. Sou uma pessoa melhor, mais segura. Eu me sinto muito mais madura, né? Embora eu já tenha muitos anos de mercado, trabalho há muitos anos, Mas a gente trabalha em cima daquela... De um processo, de um sistema da empresa que você trabalha, né? Muitas vezes, você não consegue colocar um pouco de você naquilo. Você segue um método, né? E com a mentoria, eu acho que me abriu muito a minha cabeça. E eu me sinto realizada e muito desafiada. Tenho falado com a Patrícia e com o Leonardo, Que são outros desafios que a gente tem para vencer agora. E é o que eu quero, né? Eu quero estabelecer os meus serviços, a minha marca, as minhas parcerias. E eu tenho certeza que, se a gente continuar esse processo de mentoria, A gente vai mais longe. O foguete vai mais rápido e mais longe. Porque é o que a gente sempre comenta. Você pode ir sozinho, mas você vai demorar muito mais Do que se você for acompanhado, né?